Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago um doce de jaca caseiro, bem simples gente, fácil de fazer, vocês vão amar. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Ó, eu usei cravo, tá? A quantidade que vocês quiserem. Três xícaras de açúcar cristal, acabei usando aí gente, um meio quilo de açúcar. Duas xícaras de água, aí no vídeo eu falo três, mas eu só usei apenas duas, é o suficiente, tá bom? E uma jaca inteira gente, essa jaca eu higienizei bem ela. Cortei né, todo, tirei o sabugo, tirei os caroços e cortei os pedaços gente, dessa forma que eu vou mostrar aí pra vocês agora né, esse tamanho, tá bom? Agora vamos lá pro fogão, mostrar o passo a passo pra vocês que é muito simples e fica uma delícia. Aqui no fogão gente, com a panela né, o fogo desligado ainda, vocês vão colocar toda a jaca na panela. Depois vocês vão adicionar o açúcar, adicionar o cravo, liga o fogo gente, fogo médio pra baixo. Vocês vão tampar e vai deixar essa jaca, ela cozinhar por aí meia hora, quarenta minutos, uma hora se for necessário. Até ela ficar bem molinha gente, no ponto certo. Logo mais eu mostro o ponto pra vocês, não tem segredo, tá bom? É da maneira que eu estou fazendo aí no vídeo. Lembra me, I remember you. I've been thinking about you more than ever, I guess I'm lonely, I'm starting to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids, and they didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be, cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see, we were meant to be. Where are you now, heard you live far away, but just tell me where, and I'll come see ya. Cause I'm afraid, that I'll end up here alone, hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids, and they didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be, cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see, we were meant to be. Gente, aqui tá o resultado final do nosso doce caseiro de jaca dura. Olha só que delícia ficou, gente, depois de uma hora cozinhando, tá bom? Ficou nesse ponto, eu deixei ele esfriar um pouco, coloquei nesses potes de vidro. É só você deixar esfriar completamente do pote de vidro e depois conservar na geladeira, tá bom? Gente, dura muito e rendeu muito doce, a gente amou, o ponto ficou assim, ficou maravilhoso, muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, façam na casa de vocês. Esse vídeo faz um tempinho que eu gravei, tá? Aí vou liberar hoje pra vocês. Um beijão, gente! Tchau, gente!